Dessa maneira nós deixamos de incidir com novas alíquotas nesse período do Natal onde há uma tendência de crescimento das vendas e também de desova dos estoques e por outro lado nós mantivemos o restante levando em consideração as posições do governo que colocam a necessidade de fato de esses recursos entrarem para que se possa produzir o equilíbrio fiscal no ano que vem.